Eu espero que seja a última vez que a gente vá falar essa frase antes de um jogo de mata-mata ao longo da temporada. Mas o Atlético não vai ter Davi Terãs para a estreia do mata-mata do Campeonato Paranaense contra o São José Encio. Dos confrontos, né, Terãs pegou dois jogos de suspensão pela briga no Atletiba, já cumpriu o jogo, agora vai cumprir o outro. Volta na Arena da Baixada, no jogo da volta, e assim, dos males o menor. Ah, eu estava com medo do Terãs pegar uma punição maior, eu estava com medo do Terãs pegar uma punição que realmente comprometesse a utilização do Terãs nesse Campeonato Paranaense. Mas, a partir do momento que a gente não tem nosso melhor jogador, se abre uma brecha importante dentro desse sistema ofensivo do Atlético. E fica a pergunta, né, quem vai substituir Davi Terãs no jogo contra o São José Encio? Porque eu acho que as outras perdas são perdas que a gente consegue repor com mais facilidade. Até mesmo o Thiago Heleno, que é o melhor zagueiro do elenco, mas Pedro Henrique, Pedrinho, Christian, tudo bem. Mas agora o Terãs significa muito. Beleza, rapaziada? Eu vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal. Se você quiser ajudar de verdade o canal, esse QR Code que está aí na tela, te possibilita você chegar ali com a câmera do telefone e fazer uma doação câmera do telefone, não a câmera do banco. Só se atenta a isso. E aqui embaixo vai estar passando nossos planos de membro. Entra na nossa comunidade, fica o convite para ter você junto com a gente. E vai ter também os códigos, tanto na KTO, aposte usando o nosso código, quanto na Centauro também, que te dá 10% de desconto nos principais produtos da loja online. Beleza? Então vamos falar sobre esse substituto do Terãs? O que a gente pode esperar sobre esse substituto do Terãs? Porque na minha cabeça tem o seguinte. O Atlético hoje, ele joga claramente com dois meias, né? É um Atlético que se encontrou muito com o Vitor Bueno e Terãs, atrás desse centroavante que na maioria das vezes foi o Pablo. Quando você perde o Terãs, parece muito óbvio que a escolha é jogar com o Vitor Bueno, centralizado, Canóbio e Coelho pelos lados. Mas aí eu acho que o time, ele perde a estrutura da melhor versão do Atlético até agora na temporada. Qual foi a melhor versão do Atlético agora na temporada? Com o Terãs e com o Vitor Bueno? Ah, Thiago, mas a gente não tem outro meia para substituir. Vai botar um volante para fazer o papel de meia? Não. Eu não acho que nem Cittadini, nem Alex Santana tenham essa capacidade de fazer esse papel de meia. Muito menos o Brian Garcia. Eu passo a olhar muito mais para as opções de ataque. Porque eu acho que a gente tem um jogador específico que pode ser esse substituto do Terãs e fazer um papel muito compatível ao que ele pode entregar ao jogo. Não vai ser a mesma coisa. Ninguém consegue substituir o Terãs no Atlético. Ninguém. Porque é um jogador de um nível absurdo, porque é um jogador que desequilibra como poucos. Enfim, os motivos são muito claros. Acho que ninguém tem dúvida da importância, da relevância, porque o Terãs é tão bom, tão importante ali para o time, para o grupo, para o Atlético ser mais perigoso, para o Atlético desatar nós, para o Atlético chegar ao adversário. Mas me vem muito na cabeça essa formação ofensiva, tá? Vitor Bueno continua. Aí você tem o Canóbio pela esquerda sendo o cara das escapadas, da velocidade, de uma intensidade maior no campo ofensivo com boa capacidade de pressão. Você tem o Vitor Roque. E para substituir o Terãs, eu optaria pelo Pablo. Eu optaria pelo Pablo fazendo um papel de meia. Ah, Thiago, mas isso é pardalzice. Cara, eu não sei se é pardalzice. Porque o primeiro de tudo que me vem na cabeça é que ao longo da carreira do Pablo, o Pablo sempre teve que se adaptar. O Pablo já fez lateral direita. O Pablo já jogou de ponta esquerda. O Pablo já jogou de ponta direita. E o Pablo já jogou de segundo atacante. E vamos ser sinceros, pode não ser a posição, mas a função do Pablo em muitos momentos foi ser um meia. Seja na hora de retornar, de marcar, de recompor, quando ficava muito claro que o Terãs não tinha essa capacidade. Quando ficava muito claro que o Terãs tinha essa incompatibilidade na hora de retornar, na hora de voltar e diminuir espaço. Porque fisicamente tinha muita dificuldade nesse sentido. E na hora de construir, o Pablo é um centroavante, mas é um centroavante que consegue andar 20 metros pra trás pra trabalhar a bola com a equipe. Então, assim, dá pra dizer que o Pablo é um super meia? Não. Mas, usando os termos modernos do futebol, eu consigo ver algo de playmaker no Pablo. Onde a bola vai chegar nele e ele vai dar sequência ao jogo. Ele vai fazer o jogo acontecer, ele vai circular a bola. E quando precisar ser um pouco mais agressivo, o Pablo também vai conseguir ser. Porque vai ser um meia atacante, no caso. Porque é o jogador que é um atacante em si, mas ele vai voltar um pouquinho mais pra ajudar nessa construção de jogadas. E me vem muito na cabeça o funcionamento do Terãs. O que o Terãs hoje representa ao Atlético. E, gente, desculpa. Na minha visão, o Terãs também é um meia atacante. Não dá pra dizer que o Terãs é um cara que compõe mais o meio campo do que o ataque. O Terãs, ele trabalha muito na entrelinha. É um Terãs que tenta se aproximar da área a todo momento. É um Terãs que tenta se aproximar do gol adversário sempre. Porque é ali que ele consegue desequilibrar. E você vai ter uma questão interessante, botando o Pablo como meia. Que ele pode jogar junto ao Vitor Roque também. Você pode mudar o seu sistema. Você pode mudar o seu encaixe. A partir do momento que você muda um pouquinho o posicionamento do Pablo. O que eu quero dizer? Ah, o jogo ele tá difícil. O Atlético não tá conseguindo entrar na área e tudo mais. Mas, cara, você empurra o Pablo um pouquinho mais pra frente. Você abre o Vitor Beno de um lado. Você abre o Canobre de outro. E fica jogando pelas laterais. Você não necessariamente precisa fazer essa bola passar pelo meio o tempo todo. O que eu acho que pode ser um contexto. Que um campo ruim. Que um gramado pequeno. Que um jogo complicado, de alguma forma, ele ofereça. Sabe? Te obrigue a jogar com dois centroavantes. Te obrigue a ter um volume ofensivo ali. Com essas duas peças. Então, assim, na minha cabeça. Vem muito... Na minha cabeça vem muito esse cenário de usar o Pablo nessa função. Jogando com coelho, você muda um pouco. Porque você vai ter os dois pontas. Só que, cara. Assim, eu prefiro manter a estrutura. E eu prefiro também ter um coelho pro segundo tempo. Eu já falei isso aqui pra vocês. Cada vez mais, eu vejo o coelho como esse décimo segundo jogador ideal. Cada vez mais, eu vejo o coelho como esse cara com excelente capacidade de desequilibrar. Sabe? Então, assim... O sentimento que passa é... Beleza, perdemos o Terence. Mas eu acho que a gente pode encontrar uma posição nova ali pro Pablo. Muito interessante. E eu acho que o Pablo super gostaria de fazer essa função. Acho que o Pablo super gostaria de se reinventar ali, de alguma maneira. Eu acho que também é um papel de um bom treinador encontrar um novo encaixe pra um jogador ali que faz ali bem o papel dele. Mas pode ser útil em outros contextos. Pode ser útil em outras situações. Quando a gente não tiver o Terence ou o Vitor Bueno. Beleza, rapaziada? Quero saber a opinião de vocês. Quem vocês acham que devem substituir o Terence contra o São José e o Coelho? O Arriagada, querendo ou não? Enfim. Não são muitas opções, mas são algumas boas opções. Tamo junto a nós, rapaziada.